E Júnior, pra galera que ainda não toca pandeiro de couro, né? É importante falar desse grave com a ponta do dedo, né? Que eles devem ter ouvido bastante. Explica um pouquinho assim, como é que faz essa parada. Tá, no pandeiro de couro, a gente tem uma técnica de simular. Primeiro passo, primeiro passo assim. O pandeiro de couro a gente nunca para de movimentar. Então a mão sempre tá aqui. Só que poderia acontecer de eu querer tirar grave consecutivo. E a mão iria parar, se fosse pensando no pandeiro de nada, né? Eu não conseguiria fazer esse movimento e continuar balançando. Deixa eu aproveitar e mostrar isso, né? Já contou com o dinário. Por exemplo, galera, no pandeiro de nada que a gente faz aí vários dados repetidos, a gente faz com o polegado dessa forma aqui, ó. Então a gente faz a levada normal e quando a gente quer repetir grave, a gente faz só com os polegares. No de couro, como é que fica, gente? No de couro, como a mão iria parar de movimentar, e isso é uma premissa que não pode parar, foi inventado uma forma de tirar esse mesmo som, só utilizando a ponta dos dedos. Então você deixa a mão nessa posição aqui e bate com os dedos um pouco rígidos pra fazer a pele soar, como se fosse o polegar. Então só o polegar, grave com a ponta dos dedos, deixa os dedos rígidos, bate e tira. Então essa mesma variação que o Thiago fez, no pandeiro de couro ficaria. Outra variação que o Thiago fez, no de couro, e isso dá possibilidades de eu fazer vários graves com a velocidade muito grande, sem parar de mexer a mão. E ainda brincar com a acentuação, coisa que só no polegar ia ficar mais difícil de fazer. É, coisa que no de nylon já é tudo diferente. Tanto que a gente nem faz tantas variações com tantos polegares direto, mas tipo isso que o Juni tocou já seria tudo só com o polegar. Então vocês veem que é mais difícil, fica falhado. Então essa é a vantagem no de couro, que a gente consegue dividir esses sons e consegue ter muito mais velocidade. A gente vai ter muito mais velocidade, né? Obrigado.